Opa mano, tudo bom Zé? Como vocês estão? Vocês estão bem? Tropinha, esse vídeo aqui eu vou mostrar um vídeo pra vocês aí, tá ligado? Três dedos né? Como vocês sabem aí, eu sou de três dedos, então vou mostrar um vídeo de três dedos pra vocês, espero que vocês gostem, esse vídeo aqui voltou às origens né? Oito minutos eu tô no meio do vídeo, mas, enfim, tava com saudade de fazer uns vídeos mais longos, já fazia tempo que eu não fazia um vídeo mais tipo, sei lá, tipo mais duração, tá ligado? Enfim mano, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, e é isso aí mano, falta eu acho que três capas, setenta mil inscritos, mano, vocês é brabo, tá ligado? Então valeu aí demais que tá se inscrevendo ultimamente no canal, e é isso mano, se quiser dar uma moral lá no meu Instagram né, eu vou deixar o link aí na descrição, é link cff1, tá ligado? Se quiser mandar mensagem lá pra nós ir um x1 ou jogar, não sei, tô respondendo no geral que for lá agora, então mano, não perde tempo e vai lá me mandar mensagem, que nós bate um papo né mano, fazer um projetinho, nós fazemos um projetinho aí no Free Fire, e é isso troca, ultimamente eu tava sem fazer vídeo, tá ligado? Porque eu tava sem net, como eu disse pra vocês, mas voltou minha internet, graças a Deus, agora eu posso gravar pra vocês aí, e é isso, próximo vídeo eu acho que vou fazer um vídeo de x1, tá ligado? Eu não sei mano, vou fazer uns vídeos mais diferenciados aí pra vocês, mas tudo bem, já tô aqui mostrando o HUD pra vocês, eu mostrei esse HUD há uns vídeos atrás aí, então, geral sabe que esse é o meu HUD que eu jogo, é o meu HUD 3D que eu jogo, mas né, mas né, muita gente não sabe como joga esse HUD, e hoje eu vou mostrar a Handicam, finalmente a Handicam não ficou em 10 fps, igual tava ficando antes, porque eu pegava o Poco X3 com a câmera boa, tá ligado? Aí eu começava a gravar, mesmo jogando, só que ficava horrível o fps, parece que ficava em 3 fps, tá ligado? Ficava me travando, só que eu consegui resolver, era só fazer um negócio lá nas configurações, e eu acho que agora dá pra assistir o Handicam, mano, então é, eu vou entrar aqui no treinamento pra vocês verem o básico, tá ligado? Depois eu vou ensinar pra vocês como dropar o gelo, né, mas o básico vocês vão ver aqui, e é isso, mano, desculpa aí ainda, tô um pouco gripado, né, minha voz tá meio estranha, mas depois volta normal, tá ligado? Enfim, olha só, mano, não é difícil de se acostumar com esse HUD, olha cá, só pular, mexeu até lá, tá ligado? Você já se acostuma com o meu HUD, tá ligado? Não sei se eu não tenho que fazer todos os baguinhos, mas não é complicado não é, mano, sério mesmo, tipo, vou comprar uma arma aqui, pra vocês verem aqui, ó, só troca, pega no troco de arma e pula, tá ligado? É só isso, mano, tipo, o primeiro passo, tá ligado? Não só aí, não, calma, calma, tem mais coisas aí, né, dropar gelo e tudo, mas o básico é só isso aqui, tá ligado? Fazer o pulo de emuladão nesse HUD, mano, quando você pega esse pulo aqui, mano, você já tá mec, ó, entendeu? Então, observa o movimento dos meus dedos pra vocês verem como é que pula, porque tem gente que, tipo, não entende, tá ligado? Às vezes é meio complicado pra outras pessoas que é HUD de dois dedos, não entende em qual que você deve clicar, tá ligado? Então, clica no de trocar de arma primeiro, depois você clica no de pular e gira a tela com o dedo direito, ó lá, tá vendo? Aí você dá esse pulinho aí, em uma hora você vai pegar o jeito, é bem chato no começo, só que depois você pega o jeito, confia na calma, porque eu era HUD de dois dedos há uns 5 meses atrás E eu coloquei esse HUD, esse HUD eu não peguei de ninguém, foi meu, eu peguei do zero Então, mano, eu tô passando pra vocês aqui também, dar uma evoluída na jogabilidade, quem tá precisando, sei lá, ou o que quer mesmo Enfim, mano, eu vou entrar aqui pra vocês verem como eu dropo o gelo Tipo assim, mano, o gelo, né, ele é meio opcional, mano, tem dois lugares que eu dropo esse gelo Tem o botão esquerdo de atirar, tá ligado? E tem o botão normal de atirar Você, eu vou ensinar pra vocês a dropar no botão normal de atirar, tá ligado? Que é o grande ali, que fica na direita Você até pode dropar o gelo no botão de atirar da esquerda, só que, sei lá, mano, é mais complicado pra algumas pessoas Pra mim é meio chatinho também, às vezes, só que eu parei de usar, tô dropando no normal agora com o botão direito, o grande, tá ligado? Lá de baixo Esse daqui é opcional, mano, se você quiser tirar do HUD, tá tudo bem, pode tirar, tá ligado? Você dropa com esse daqui mesmo Mas, né, outras pessoas gostam desse botão, então, vai meio que opcional ser o dropa Então, eu vou ensinar pra vocês a dropar com o normal mesmo, com o grandão ali de baixo, né Que o tamanho dele é 55, mano, o tamanho do botão de atirar é 55 Muita gente vai perguntando o tamanho do meu botão aí, né, mano Não, 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 peguei, mano, do meu botão não, mano, do botão de atirar, mano Tá ficando louco, mano, que isso, dropa Vocês também são, hein? Calma, calma Enfim, mano, eu vou ensinar pra vocês aqui, né, quando eu tiver um pouco de paciência nessa ilha Porque os players tão só vindo em cima de mim Ô, mano, bagulho tudo que eu falo pra esse game, né, mano Que isso? Tudo bem, vou tentar passar a base pra vocês aqui Você, mano, vai fazer o pulo de emulador, né, pegando uma troca de arma e tudo Quando você começar a fazer o pulo de emulador, você vai ter que puxar o analógico pra esquerda, mano Eu sei que essa parte do gelo é bem complicada, mas olha aí, ó Clica no gelo, agacha e atira, tá ligado? Não atira, né, e dropa Clica no botão de atirar, né, enfim Você entendeu Mas, no começo é bem difícil fazer esse movimento Mas olha aí, mano, tá vendo? Tá vendo como eu faço já, tipo, make errado? Porque eu me acostumei já a fazer Então, quando você se acostumar, mano, vai dar bom Eu, mano, eu, eu, tipo, era contra a Rude 3D Eu ia falar, mano, Rude 3D pra mim Eu não vou, eu não vou, eu não gosto, tá ligado? Eu me acostumei, imagina você, mano Confio em você, você vai quebrar, tá ligado? Então, bota esse Rude, acostuma com o gelo É, tipo, no começo é bem chato, vocês, tá ligado? Porque, tipo, a melhor das coisas é você aprender No começo é ruim Mas depois você aprende, é muito gratificante Porque você fala, mano, eu consegui, tá ligado? Eu me acostumei Eu sou a lenda desse jogo Enfim, mano É isso que eu quero ver vocês quebrando, tá ligado? Então, presta bem atenção no movimento que eu faço Eu faço o pulinho, puxina lógico Pega no gelo, agacha e atira, tá ligado? Não atira Eu aperto um de atirar lá e drop Vocês entenderam, né? É que também eu sou horrível em tutorial, mano Mas, enfim Mesmo assim eu fazendo tutorial pra vocês aqui Porque eu quero que vocês aprendam, tá ligado? A dominar esse Rude E é isso O gelo tá saindo longo Tipo Esse Rude Eu já tava descarregando É Eu entrei só pra Tipo Eu ensinar vocês rapidinho aqui mesmo, né? Mas, enfim, minha tropa É isso aí, tá ligado? O bagulho é só você botar esse Rude Deixar no celular mesmo Me acostumando, tá ligado? Enfim Eu confio em você Eu vou quitar aqui do treinamento, né? Eu acho que vocês já entenderam um pouquinho de como funciona, né? Tipo Eu acho que não consegui ensinar 100% Mas Uns 45% Eu ensinei pra vocês Se vocês entenderam, tá ligado? Isso que importa E é isso Obrigado de coração mesmo Que assistiu o vídeo até aqui Eu não tô encerrando o vídeo agora, tá ligado? Mas eu tô encerrando a parte do vídeo Que eu fiz o tutorial E é isso Obrigado mesmo que assistiu o vídeo Tessa parte aqui Espero que você evolua demais, tá ligado? E voltando aqui Pra encerrar o vídeo, né? Calma Calma Eu não vou encerrar o vídeo assim, né, mano? Pô Relaxa, tropa Acalma o coração aí, mano É Vou fazer uns vídeos aí, mano A partir de agora De X1 também Igual antes, tá ligado? A 10S versus a 01 Então Comenta um celular Que você quer que eu jogue contra Vai saber Que eu faço, tá ligado? Tipo A 10S versus tal celular, mano Então Comenta aí nos comentários Que eu vou tá fazendo um vídeo desse aí Pra vocês agora, tá ligado? Eu vou tá aí Né? Focado no canal como sempre E é isso Tipo assim, tropa O canal tava meio que, né? Caindo um pouco aí Mas Nós estamos recuperando novamente Então Voltando focado, mano Enfim É isso Nunca mais desista Tô indo nessa Tamo junto E Falta como falar alguma coisa, mano? Não tenho mais o que falar Só espero que você evolua de verdade aí E é isso Tamo junto E Fui I've been broken before Don't break me again I I I Tchau Tchau Tchau